Olá, minha gente, estamos de volta com o nosso Dica Cultural. O filme Bacurau, dos brasileiros Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis, tem uma mistura de gêneros, drama, ficção científica, crítica social, cowboy, etc., que é tecnicamente interessante, dizem os entendidos. A obra é uma verdadeira interpelação da violência, do medo e da paranoia do nosso tempo. Tem uma crítica social interessante e desvela algum sentido sobre o Brasil atual. Os diretores descarnam a relação vertical imperialismo terceiro mundo e mais, alertam para até que ponto pode chegar o neocolonialismo e a supremacia norte-americana ao ponto de caçar e matar gente como se fosse bicho por simples esporte. Isso, num certo sentido, ilumina e denuncia o universo texano e a insanidade da era Trump que o delírio armamentista de Bolsonaro anda querendo copiar. Creio que ainda há no filme uma advertência ou denúncia sobre a psicopatia dos serial killers norte-americanos, revelando que esses assassinos em série muitas vezes são pessoas respeitáveis, de classe média, perfeitamente inseridas na sociedade e no mercado de trabalho, portanto, sem traços evidentes de qualquer psicopatia ou exclusão social. O filme sugere que a patologia dos serial killers, o gosto pelas armas, a naturalização da violência, a supremacia branca e o racismo podem ser uma herança dos fundadores da América, reunidos lá em Filadélfia no século XVIII. A herança genética de uma América profunda que impacta, sim, o mundo todo, sobretudo o Terceiro Mundo, onde consumimos passivamente o American Way of Life, desde o inocente Pato Donald até as séries da Netflix passando por Hollywood. O filme Bacurau já havia sido premiado em Cannes e acaba de ser agora premiado também em Nova York e Toronto. Daí a oportunidade da dica. Bacurau, um filme que diz muita coisa. Próxima semana tem mais Dica Cultural. Até lá!